É isso aí galera, agora vamos falar um pouco sobre a histologia da tireoides. A gente falou antes da anatomia, agora vamos falar da histologia. Bom, é importante ressaltar para vocês que as características principais... Então, a primeira característica que a gente pode dizer da histologia, pessoal da medicina fácil, é que ela é formada por cápsula fibrosa de tecido conjuntivo frouxo. Mas o que vai fazer esse tecido conjuntivo? Bom, a principal característica é que ele vai formar os lóbulos da tireoide. Como eu falei no vídeo de anatomia, na parte de anatomia, a gente falou que ele é formado por um H, uma forma de H ou de mariposa. Então, são dois lóbulos, geralmente. Tem pessoas que têm um terceiro lóbulo que vai ali no meio. Como você pode acompanhar na imagem, a cápsula fibrosa vai formar os lóbulos. Esses lóbulos que a gente vê aí na formação da glândula tireoide. Outra característica é que a unidade funcional da tireoide é composta pelos folículos tiroidianos. É ali que vai acontecer a formação dos hormônios. E outra característica é que esses folículos estão compostos pelos tirocitos, que são células. São as células tirocitos, ou também chamadas de células foliculares. Claro, porque os tirocitos estão compostos lá nos folículos tiroidianos. Ou seja, é lá que estão os tirocitos. E qual é a função desses tirocitos? Bom, é a principal função. É uma coisa que você tem que guardar na sua cabecinha aí. Tirocitos, muito importante, vai produzir os hormônios das tiroides. Entendeu? Os principais hormônios das tiroides, que é o T3 e o T4. T4, tetraiodotironina, e T3, triiodotironina, que a gente vai ver as funções dela e o que ela faz lá em fisiologia. Então, tirocitos, T3 e T4. E outra coisa importante é que nos folículos tiroidianos existem umas substâncias gelatinosas, como vocês podem ver aqui no quadro. Essas substâncias gelatinosas também são chamadas de coloides. Substância gelatinosa, coloides. Que são chamadas de tiroglobulina. Essa tiroglobulina, ela vai ser a principal precursora, ou seja, uma pré-formação, vai ajudar ali na formação dos T3 e T4. Que a gente vai ver bem em fisiologia também, ali, né? Que quando chegar o iodo, que é o principal substrato ali para formar o hormônio, vai se ligar à tiroglobulina para formar o T3 e o T4. Então, galera, essa é a primeira parte. Ah, agora eu entendi! Agora falando aqui das células parafoliculares. Uma coisa muito importante, antes de falar das células parafoliculares, é dizer que a parte da glândula tiroide, ela é muito vascularizada. Formada ali pelos seus capilares fenestrados. Então, gente, para ocorrer a irrigação completa da glândula. Então, galera, vamos lá. As células parafoliculares, ela forma o hormônio calcitonina. Gente, isso aí a gente vai ver bem em fisiologia. Mas já adiantando um pouco para vocês, esse hormônio, a calcitonina, ela vai tirar o cálcio do sangue e vai jogar lá no osso. Vai absorver o cálcio lá no osso. E outra coisa importante, que também vamos ver lá em fisiologia, é que os tirocitos, que eu falei para vocês, formam o T3 e o T4. E o T4, ele é formado 90%, ou seja, a maior parte da produção da tiroide, nos tirocitos ali, vão ser compostos por T4, gente. É a tetraiodotironina. E a T3 é apenas 10%, sendo que a T3 é a forma mais forte, a sua forma mais ativa. E depois, em fisiologia, a gente vai entender legal por que que ocorre isso daqui. Então, galera, vamos agora para a fisiologia, para a gente entender melhor. Isso é histologia, vamos para a fisiologia.